Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, onde vamos aprender a fazer mais um modelo de sapatinho de crochê com um ponto bem diferente, mas muito fácil de fazer. E dar um destaque a mais aqui a nossa peça. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreve. Ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Esse trabalho que nós vamos fazer aqui vai servir aproximadamente de zero a três meses, tá? Mas vocês podem aumentar a peça se vocês quiserem. Para medir o pé do bebê é só medir o comprimento do pé e fazer esse tamanho vezes dois em correntes iniciais. Sempre vamos trabalhar com o número par de correntes iniciais. Então, para fazer esse tamanho aqui com vocês, eu vou trabalhar fazendo quarenta correntes que vai dar mais ou menos vinte centímetros. Depois de fazer todas as correntes iniciais, nós vamos começar a trabalhar na segunda corrente. Aqui, nós vamos trabalhar um ponto baixo pegando a laçada dessa forma. Esse é o primeiro ponto da carreira. Vamos fazer uma corrente. Pulamos um ponto no próximo. Vamos trabalhar novamente ponto baixo. Uma corrente. Pulamos um ponto no próximo. Trabalhamos mais uma vez ponto baixo. Vamos seguir fazendo dessa forma por toda a nossa carreira. Chegando aqui no final, fizemos, então, o último ponto em ponto baixo, ficando assim o desenho da nossa carreira. Vamos fazer uma corrente de subida, virar o nosso trabalho. e nesse espaço que temos de uma corrente, nós vamos trabalhar o ponto baixo. Uma corrente, próximo espaço, ponto baixo. Uma corrente, próximo espaço, ponto baixo. Assim, vamos continuar fazendo por toda essa carreira. E assim, vai ficando o desenho do nosso ponto. Chegando aqui no final da carreira, nós vamos direto no próximo ponto que temos, e fazemos aqui um ponto baixo. Então, nós finalizamos a carreira exatamente como nós começamos ela, tá? Agora, vamos fazer uma corrente, virar o trabalho. Nesse primeiro espaço, vamos fazer agora o ponto baixo. uma corrente, vamos aqui nesta corrente, e trabalhamos o ponto baixo. Uma corrente, vamos no próximo espaço, e trabalhamos ponto baixo. Uma corrente, e assim, continuamos fazendo por toda essa carreira. Depois, vamos continuar repetindo o mesmo ponto, até atingirmos aqui uma altura aproximada de cinco centímetros de carreiras. Depois de finalizar todas as carreiras aqui dessa primeira parte do nosso trabalho, nós temos esse desenho. Olhem que bacana que fica, né? Dos dois lados, temos aqui o desenho dessa forma. Agora, nós vamos fazer aqui uma corrente, virar o trabalho, e nesta carreira, nós vamos trabalhar algumas diminuições. Então, esse ponto aqui já serve como o primeiro ponto da carreira. Vamos no segundo ponto, e vamos trabalhar ponto baixo. Vamos nesse intervalo, e trabalhamos ponto baixo, até ficarmos aqui com doze pontos no início da nossa carreira. Fizemos, então, os doze pontos iniciais. Agora, nós vamos trabalhar as diminuições. Vamos no próximo espaço, trazemos uma laçada. Vamos no próximo ponto, e trazemos mais uma laçada. Aqui, nós vamos tirar todas elas de uma vez só, tá? Ficando a primeira diminuição dessa forma. Vamos no próximo, no próximo também. Aqui, nós fazemos a segunda diminuição. Agora, vamos fazer a terceira. Seguimos assim, até ficarmos aqui no meio com oito diminuições. Já temos três, vamos fazer as outras, e eu já volto. Depois de terminar as oito diminuições, nós vamos finalizar a carreira fazendo ponto baixo em cada ponto de base, como fizemos lá no início. Até o final. Finalizamos, então, essa carreira. Nós vamos agora trabalhar mais uma carreira de diminuições. Vamos fazer o primeiro ponto aqui. No próximo ponto, trabalhamos ponto baixo. Vamos agora fazer o terceiro ponto, e continuamos assim, até ficarmos com dez pontos aqui no início. Agora, aqui no meio, nós vamos trabalhar fazendo as diminuições, exatamente como nós fizemos na carreira anterior. Então, continuamos assim, até ficarmos com seis diminuições. Depois de fazer as seis diminuições, nós vamos finalizar a carreira com ponto sobre ponto, como fizemos aqui no início. Chegando aqui no final desta carreira, o nosso trabalho está ficando assim. Nós vamos puxar esse fio, eu já cortei ele aqui, tá? De um tamanho que dê pra fazermos a costura da nossa peça. Então, eu vou puxar ele aqui, dessa forma. Deixamos esse fio em espera, tá? Vamos virar a nossa peça, e vamos pegar outra cor de fio. Aqui, eu vou fazer um nó. Laçar essa agulha, e nesse primeiro ponto que nós temos aqui, nós vamos trabalhar com essa outra cor. ponto alto. Laçamos, vamos no próximo ponto, e trabalhamos ponto alto novamente. Esta carreira vai ser toda feita dessa forma. Nós não vamos fazer nenhuma diminuição a partir daqui. Então, vamos fazer assim até o final. Finalizamos esta carreira, vamos fazer duas correntes, virar o trabalho, e vamos voltar fazendo ponto sobre ponto. E assim, nós vamos continuar fazendo quantas carreiras nós desejarmos aqui em cima, até atingir o tamanho ideal para a nossa peça. Eu vou trabalhar mais algumas carreiras aqui, e já trago pra mostrar pra vocês. Fiz aqui, então, essa segunda parte com quatro carreiras, tá? Nós ficamos com uma altura aproximada de toda a peça aqui, com dez centímetros. Agora, eu cortei esse fio. Vamos passar por dentro desse último ponto. Vamos virar a peça para um dos lados, qualquer um deles, né? Porque a nossa peça fica igual dos dois lados. Então, dessa forma agora, nós vamos passar aqui a agulha por entre os pontos, fazendo a costura. A costura pode ser feita da forma que vocês preferirem. Chegando aqui, eu fiz um nó, escondi o fio entre os pontos e cortei o excesso. Passamos esse outro fio agora para a agulha, e aqui nós começamos a nossa costura dessa parte. Fiz a costura dessa parte até mais ou menos um centímetro desse lado. Aqui, nós vamos puxar esse fio, deixando um pouco arredondado somente aqui o calcanhar. Então, nós vamos puxar com bastante cuidado, tá? Para não puxar essa parte. Aqui, nós fazemos um nó. E vamos continuar a costura. Chegando a mais ou menos três centímetros aqui do final, vamos fazer um nó. E aqui, nós passamos a agulha por entre os pontos, fazendo um zigue-zague, como sempre fazemos em todas as peças, até o outro lado. Aqui, nós vamos puxar esse fio. Podemos fazer um nó, depois esconder esse fio entre os pontos e cortá-lo. Vamos virar a peça para o lado direito, adaptar ao pezinho do bebê. Depois de virar a peça para o lado direito, eu dobrei essa parte de cima, tá? Para esse lado, ficando dessa forma o desenho da nossa peça. Colei esse laço aqui com algumas pérolas. Eu tenho esse laço aqui no canal, tá? Vou deixar para vocês o link aqui embaixo na descrição do vídeo, para quem quiser fazer igual. Ou vocês podem enfeitar de qualquer outra forma também, que vai ficar muito bonito. A solinha ficou assim, se adapta super bem ao pezinho do bebê. Ficamos, então, com esse detalhe desse ponto diferenciado, né? E aqui em cima, o ponto alto. Nós podemos fazer de vários tamanhos e também de várias cores, tanto para meninas, quanto para meninos. Podendo enfeitar da forma que vocês desejarem. Eu espero que tenham gostado do nosso trabalho. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação, para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!